O terceiro dia da Feira Internacional de Luanda decorreu de 18 a 22 de julho na Zona Económica Especial. Teve como destaque a presença dos expositores nacionais que diversificam a economia de Angola e fomentam o emprego no país. A reportagem é do correspondente da Curiacos TV em Angola, Peterson Paciência. A Feira Internacional de Luanda é há longas décadas um símbolo do desenvolvimento econômico e social de Angola. Na sua 38ª edição, sob o lema Economia Digital, a nova fronteira da economia mundial, marcou o terceiro dia com expositores nacionais que infantizam todos os anos a diversificação da economia, negócios e o fomento do emprego. E ainda por momentos que promovem a cultura nacional. Conhecemos a Stande da Ensa, que é uma empresa nacional de seguros, fundada em 1978 pelo Estado Angolano, no esforço de unificar e organizar as atividades, patrimônio e responsabilidade de todas as seguradoras que operavam em Angola na fase da pré-independência. E para sabermos mais sobre o seu serviço nessa edição da FIUDA 2023, falamos com Matilde Gebe, administradora executiva da empresa. O que acabamos de ver é uma forma mais flexível de se fazer o pagamento dos seguros por via do serviço de débito direto, no qual a Ensa, na realidade, já fez esse produto, já iniciou desde o dia 1 de julho deste ano e a Ensa aproveitou esse momento para fazer o seu lançamento oficial. Na realidade, o que a Ensa já teve e está sempre preocupada com a forma ou flexibilizar o pagamento, nós tínhamos a adesão do débito em conta, no qual a Ensa precisava ter um acordo, um contrato com um banco e os clientes que fossem comuns entre a Ensa e o banco podiam parcelar os seus pagamentos. Com essa solução, todo e qualquer angolano que tenha uma conta bancária pode aderir ao serviço sem a necessidade de um acordo prévio entre a Ensa e o seu banco. O digital é o que nos move hoje, é comodidade, é flexibilidade e temos, e a Ensa deve-se alinhar a estas práticas, trazemos aqui inovação, leva-nos a inovação e temos de estar a inovar. A verdade é que também lançámos, não em nenhum dia especial, mas o sistema de débitos diretos, que permite que um cliente autorize o débito na sua conta da prestação de serviços. E neste caso a Ensa acrescentou aos seus meios de pagamento o débito direto. E portanto um cliente da Ensa vai poder pagar as suas apólises através de um débito direto, ou seja, sem se deslocar a nenhuma agência ou a nenhuma ATM, a Ensa vai debitar essa apólise na conta do cliente final. A AIA, Associação Industrial de Angola, é um parceiro social do governo e uma organização de utilidade pública não distribuidora de dividendos que atua no setor da água indústria, construção, pescas, transportes, tecnologias, manutenção e serviços. E para sabermos mais sobre os seus serviços, estivemos à conversa com José Severino, presidente da AIA, Associação Industrial de Angola. Do nosso ponto de vista, nós estamos com um programa de diversificar as exportações e substituir importações de matérias-primas da indústria. Nós gastamos em indústria por ano 5 mil milhões de dólares por ano em importar matérias-primas. Isso tem que mudar radicalmente porque temos que ganhar competitividade e temos condições para a agricultura e temos também nos agrominerais que o Ministério vai fazer agora um encontro. Precisamos de aumentar a nossa produção em geral, mas em termos de diversificação das exportações, nós temos um leque muito grande de variedades. Pegamos agora em quatro, já falaram do Recafé, que já fomos o terceiro produtor mundial, com uma grande empregabilidade, com uma grande empregabilidade e também aqui no algodão, nós podemos voltar a recuperar o nosso lugar de sétimo exportador mundial de algodão. Temos três grandes investimentos industriais, a África Teste, temos aqui a Satec no Dondo, a Testangue 2 em Luanda. Nós estamos a começar no Sul, o Sr. Ministro de Estado, José Lima Massano, conhece, o Sr. Ministro da Agricultura, é um dos mentores disto, fazer algodão e deixarmos de importar algodão para as nossas fábricas e podermos exportar também algodão, tecido, fio e desenvolvermos o setor de confecções para termos mais de 100 mil postos de trabalho. Precisamos criar emprego, emprego é consumo e o resto vem atrás. Algodão, mas também o sisal, nós precisamos voltar a crescer no sisal, já fomos o terceiro maior produtor mundial. Duas províncias, Guanzasul, Benguela. Vamos, estamos a trabalhar nisso, no mesmo programa que o Sr. Ministro de Estado, o Ministro da Agricultura, para repormos, para substituir o plástico, que agora é, digamos, a moda de substituir o plástico, exportar, porque há uma grande procura. O México é o maior produtor mundial, a Tanzania é o segundo, o Moçambique também está a entrar e nós temos que recuperar. Essa é a posição, criar emprego no campo. O camponês tem que virar operário agrícola para ter rendimento e não à espera de ser daquilo da lavra ou da tonga que ele tem e às vezes tem problemas em tempéries, secas, problemas ambientais, problemas de contaminações, tudo isso, e fica no chão, como a semente. Não, ele também tem que ter empregabilidade. Vai a lavra ajudar a esposa ou a tonga quando não está ele a produzir para que apoie a mulher, e nós temos aqui a Abrimeca, que é uma associação de mecanização agrícola, que tem que fazer preparação de terra para as mulheres. Fechamos assim o terceiro dia da 38ª edição da FIUDA 2023, que teve como destaque a exposição de empresas nacionais. da FIUDA 2023. E aí da FIUDA AIR